Olá, tripulação! Daqui o Comandante Dantas mais uma vez. Estamos aqui aproveitando esse friozinho para atualizar o nosso canal. O inverno chegou pesado, mas a gente não para. E hoje, para fechar ali a trilogia do nosso canal, a gente já tem lá o primeiro caso do computador de voo, terceiro caso do computador de voo, e nós pulamos o segundo caso do computador de voo. Por que o Dantas pulou o segundo caso do computador de voo? Muitas vezes a gente vai aprender nos livros ou por tradições antigas sobre o segundo caso do computador de voo, quando, na verdade, eu vou contar aqui a revelação do século para vocês. O segundo caso do computador de voo não existe. Ele é apenas uma adaptação do primeiro caso. Na verdade, existe um procedimento para fazer exercício do que a gente chama de segundo caso de computador de voo, porém, todos os meus alunos já sabem e estão acostumados a me ver falar que se eventualmente cair uma questão que você estranha, porque lá no primeiro caso ele dava o rumo e pedia a proa, era a lógica do voo. Lembra? Altamente recomendável, galera, você entender o primeiro e o terceiro caso antes de vir para cá. Então, esses vídeos, eu vou deixar eles aí na descrição desse vídeo aqui. Primeiro caso do computador de voo, terceiro caso do computador de voo, onde eu explico mais passo a passo do entendimento, da ideia do que está acontecendo na situação, para você entender situacionalmente o que está acontecendo no meu voo. O primeiro caso trata de uma situação típica. Eu sei o rumo da minha rota e quero saber a proa a partir do vento. Eu sei a VA, que é o planejamento, e quero saber a VS. O segundo caso é o contrário, é a consequência. É quando eu já tenho a proa, que é o resultado final, e quero saber o rumo, que é o resultado planejado. Tenho a VS, que é o resultado final, e quero saber a VA, que é o planejado. Então, o segundo caso é um caso atípico, que a gente não faz sentido usar ele na vida real. Porém, é mais uma das formas da gente poder entender e aplicar o nosso computador de voo. Na bem da verdade, o computador de voo, os três casos, um, dois e três, eles são, na verdade, a mesma coisa, só que você entendendo e fazendo adaptações. O terceiro caso tem o sentido dele, o primeiro tem o sentido dele. O segundo caso é meio que uma combinação entre esses fatores. Bom, vamos deixar de blá 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 aqui e vamos direto para o nosso assunto. O segundo caso, então, quando você vê um exercício que te dá a proa e está pedindo rumo, você, opa, já sei que isso aqui é o segundo caso, porque o normal seria eu ter o rumo, quando a gente faz um planejamento eu faço o rumo, de A para B, entendo qual é o rumo. E aí, baseado no vento, eu sei para onde eu tenho que apontar a proa, o nariz do avião. Obviamente, pessoal, você tem que dominar a questão de rota, rumo e proa, definições, correção, deriva, deriva, tem que dominar pé de galinha, tem que dominar VA e VS. Não adianta você chegar nessa aula aqui de segundo caso do computador de voo sem ter dominado o básico de rota, rumo e proa, sem ter dominado VA e VS, sem ter dominado o pé de galinha. Até porque dentro dos casos do computador de voo, a gente vai utilizar o pé de galinha. Vocês que já fizeram o primeiro e terceiro caso sabem disso. Bom, como é que eu vou identificar, então, que é segundo caso? Dá o proa, pede o rumo. Dá a VS, pede a VA. Ou seja, está dando a consequência e pedindo o planejado. Deu a proa, pediu o rumo? Segundo caso. Deu o rumo, pediu a proa? Primeiro caso. Ah, bem, na verdade, você vê que é a mesma coisa com adaptações. Se você já viu, em algum momento, alguém ensinando o segundo caso, como eu aprendi lá no passado, até tinha alguns professores que faziam analogia. Primeiro caso, pensa na marcha do carro, para frente, lança o ponto para cima. Segundo caso, lança o ponto para baixo. Apaga tudo isso da sua mente. Eu vou ensinar de uma forma mais fácil, para você nunca mais ter que ficar fritando em aprender vários procedimentos. Até porque, no primeiro caso, a cola dele está lá no computador de voo, então fica bem facinho. Na verdade, todas as colas estão lá. É só você saber aplicar, né? Mas, enfim, vamos lá. Aqui eu tenho o exercício número 1, onde ele está dando o pro-IVS, ou seja, está dando as consequências. E mais um vento. E pedindo o rumo e VA. Qual é o rumo e qual é a VA? Bom, aqui você precisa entender, e é para isso que eu vou usar aqui do meu computador manual, para trazer vocês aqui para o seguinte. Primeira coisa. Olha como eu disse que a mesma coisa não existe no segundo caso. Você vai fazer a mesminha coisa do primeiro caso. Mesminha coisa do primeiro caso. O que era o primeiro caso? Primeira coisa. Vamos levar o grumê para 100, ou para 300, se estiver do lado de altas velocidades, né? Somente para facilitar. Depois você pega a prática e fica muito fácil, você pode desprezar esse primeiro passo. Por enquanto, a gente está engatinhando aqui. Vamos pôr o grumê no 100, só para facilitar leituras. Pronto. Pus o grumê no 100, ok? Ok. Grumê no 100. Depois, eu vou fazer o quê? Eu vou lançar o vento. Assim como no primeiro caso, a primeira coisa é lançar o vento do mesmo jeito. Isso já muda da técnica do Dantas para as técnicas convencionais. Vou lançar o vento do mesmo jeito. O que é o mesmo jeito? Eu vou colocar a direção no True Index, que no caso aqui era 120 graus. Então, eu vou colocar a direção aqui no índice verdadeiro, 120 graus. Trago o 120 alinhadinho aqui com o índice verdadeiro, ok? E com a caneta hidrográfica, que é aquela canetinha que não vai manchar o seu computador de voo, você dá um pinguinho na velocidade do vento acima do grumê. Qual era a velocidade do vento? 25 nós? E é para isso que eu levei o grumê para 100, para ficar fácil. Porque se o grumê está no 100, 00, eu vou marcar lá no 125, que está aqui em cima. Então, aqui, 110, 120, 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou dar um pinguinho com a minha canetinha aqui. Pronto. O vento já está plotado no computador de voo e eu não preciso mais mexer no meu computador de voo nesse quesito de vento. Plotei o vento. O que eu faria no primeiro caso? Eu giraria aqui para o rumo. Poxa, Dantas, eu não tenho rumo. Não importa. Gira para o que você tem. Gira para a proa. Não dá nada. Não pega nada. Então, eu vou girar para a proa agora. Então, ó. Proa 150. Vamos girar aqui para o 150. Girei para o 150. Girei para o 150. Pronto. Bom, agora que está o pulo do gato, a adaptação que você deve fazer no seu computador de voo. Não é nem adaptação. É a mesma coisa. É só ter a sacada diferente. Canecazinha aqui. Aproveitando o merchan com a canequinha aqui do Comandante Dantas. Quem quiser, manda no comentário aí que eu sorteio algumas aí para vocês. Canequinha do Comandante Dantas com Airbus aqui do outro lado. Cai super bem para tomar café. Ainda mais nesse frio. Bom, o que a gente fazia no primeiro caso? Olha só. Aqui que está o pulo do gato. Presta atenção. Eu vou falar devagarinho. No primeiro caso, eu levava o ponto marcado para a linha da VA. põe na sua cabeça o seguinte. O ponto sempre será a VA. Em qualquer caso que você fizer. O ponto vai na VA. Ok? Ok. Lá no primeiro caso, quando eu levava o ponto para a VA, o grumet me mostrava a VS. Opa! Ponto na VA. A VS aparece no grumet. Ok. Vamos dar uma olhada aqui então. Aqui eu não tenho a VA. O que eu vou fazer? Ora, qual que é o pulo do gato? Se eu coloco o ponto na VA e a VS aparece no grumet e aqui eu tenho a VS, é só fazer o contrário. Eu levo o ponto para a VS? Não, porque o ponto é VA. Eu levo o grumet para a VS e aí o ponto aparece na VA. Simples assim. Primeiro caso, eu ia levar o ponto para a VA, a VS apareceria no grumet. Opa! Aqui eu tenho a VS. Então eu levo o grumet para a VS que o ponto automaticamente vai cair na VA. Eles são sempre firmes. O ponto que você marca é a VA e o grumet é sempre a VS. Então, se a minha VS é 200, o que eu vou fazer? Vou pegar o grumet e não o ponto e vou levar para a VS. Olha lá. Aqui eu levo para a VS. 200 nós. Olha lá. Um pouquinho mais. Pronto. No detalhe aqui. Observaram? Entenderam? Porque se fosse um primeiro caso, eu colocaria esse ponto na VA e o resultado apareceria aqui. Então aqui eu coloquei o resultado e a causa saiu lá. Então, deu 221 e 2. 222 de VA. Achei a VA. 222 nós. Fácil? O que mais que o ponto me falava no primeiro caso? Ele também vai falar aqui. Ele me fala a correção de deriva. Para a esquerda, menos. Para a direita, mais. Quanto está dando aqui? Cuidado só com a graduação. Aqui está de 1 em 1. 1, 2, 3. Então, menos 3 porque está para a esquerda. Ou seja, a correção de deriva é menos 3. Pronto. Se a correção de deriva é menos 3, vamos fazer um pezinho de galinha aqui. Vamos fazer um pezinho de galinha aqui no nosso pente. Prova verdadeira. é o rumo verdadeiro mais ou menos correção de deriva. Primeira fórmula básica. Eu tenho a proa? Eu tenho a proa. A proa é 150. Então, 150 é igual ao rumo verdadeiro. Correção de deriva menos 3. Joguinho de sinal. 150 mais 3. Rumo verdadeiro igual a 153. Graus. Opa, igual. Pronto. Rumo verdadeiro, 153. E a minha VA, 222. Pronto. Resolvi. Será que bateu com o gabarito? Vamos dar uma olhadinha no gabarito? Vamos dar uma olhadinha no gabarito. 222 com 153. Perfeito. Resolvemos o problema. Ok? Vou deixar aqui o passo a passo pra vocês. Que tá aqui, ó. Do 1 ao 5. Vocês podem pausar o vídeo e copiar no caderno se vocês quiserem. Mas é a mesma coisa do primeiro caso. É o que eu quero mostrar pra vocês. Só mudou que eu fiz algumas adaptações lógicas. Não é nem mexer, não. É só fazer o raciocínio lógico e entender o que que tá acontecendo. Tá? Primeiro caso. Segundo caso. Isso é a mesma coisa. Quando você vê proa verdadeira e ele estiver pedindo o rumo, você sabe que é um segundo caso de computador de voo. Vamos fazer mais um? O exercício me dá proa verdadeira a 300 graus, direção e velocidade do vento 350 com 30, VS 155 e tá pedindo VA e rumo. Mesma coisa. Doa proa, doa VS. Quero VA e quero rumo. Bom, vamos lá então? Sem maiores delongas. Vamos sem maiores delongas então. Primeira coisa. Lançar o vento. É ou não é? Vamos lançar o ventinho aqui, ó. 350 com 30. Já manda ele aqui pra gente, ó. 350 graus. Nutro index. E lança os 30 nós de força do meu vento. Como? Vou levar ele pra uma marca zerada aqui. Pode ser o 200, pode ser o 100. Vou levar lá pro 100, só pra ficar padrão, tá? Levo o grumê pra 100. E daí lança os 30 nós acima. Então 10, 20, 30. Faz o seu pinguinho. Pronto. Aqui tá o nosso novo vento lançado no computador de voo. 350 com 30. Ok? O que mais? Vou girar pra proa agora. 300. Proa 300. Segundo passo, girar pra proa. Proa 300. O que que eu faço? Ponto marcado na VA ou grumê na VS. O que que eu tenho? Tem a VS. Então eu vou levar o grumê pra 155. Então o grumê eu subo aqui até o 155. Pronto. Achei a VA já de 175. Tão vendo aqui? 175. Olha lá. 175, 176. 175, 176. Fiquei entre alfa e bravo. Tão vendo? Deu perto aqui de 173. 175 nós. Ok. Vou matar então pelo rumo. Como que eu faço? Proa verdadeira é o rumo verdadeiro mais ou menos correção de deriva. A proa verdadeira eu já tenho que é 300. Isso é igual ao rumo verdadeiro que eu não tenho. A correção de deriva que tá paga aqui pra mim agora no computador de voo. É de 5, 6, 7, 8. Entre 7 e 8. Vamos pôr 8. Então mais 8. Joguinho de sinal. 300 menos 8. Opa. Fiz besteira aqui. 300 menos 8. Rumo verdadeiro então 292. Pronto. Resolvi. Matei na alfa aqui. O exercício 2. Fácil desse jeito pessoal. Vamos fazer mais um de saideira? Vamos fazer mais um de saideira aqui. 173 com 292. Ali tava o resultado. Vamos lá. Mais uma questão. Essas questões que eu estou fazendo eu vou disponibilizar pra vocês numa listinha como sempre. Tem uma lista aí embaixo. Então não deixa de curtir. Tá? É o pagamento pela listazinha que tô deixando com o gabarito, com a explicação, tudo direitinho pra vocês. Deixem a curtida pra gente no vídeo. Se puderem compartilhem. Posta no Instagram. Marca a gente no Instagram. Que isso é super importante. Eu reposto todo mundo que me marca lá no Instagram. Tá bom? Vale lembrar que segundo o caso do computador de voo, não é importante pra piloto comercial. Piloto comercial usa primeiro e terceiro caso. Por isso que eu dei atenção pra esses dois. Porém, pra piloto privado cai muito segundo o caso do computador de voo. Bom, aqui eu tenho o exercício número 3, onde eu tenho proa e VA. Olha que sacanagem. Aqui o aluno trava, porque o aluno fala, puxa e agora, Dantas? Aqui ele deu proa, porém ele deu VA. Ou seja, ele deu um resultado final e deu um planejado. E agora o que eu faço da vida? Pelo amor de Deus. Calma. Vai com calma. Ó, mesma coisa, mesmo rolê. Vamos passo a passo? Vamos passo a passo aqui. Vamos lançar o vento. Você entendeu que ele misturou aqui tudo, né? Em vez de dar proa e VA, ele deu proa e VA. E agora ele quer saber o rumo e a VA. Poxa, e agora? O que eu faço? Não tem problema. Você vai fazer a sua adaptação do jeito que você quiser. Vamos lá. 75 com 20. A primeira coisa é lançar o vento. 75 com 20. Vamos lançar o vento? 75 graus com 20 nós. 20 nós. Vamos levar o grumê pra 100 pra ficar bonitinho no padrão. Então aqui o grumê no 100 com 20 nós. Pra lançar os 20 nós aqui, lancei. Pronto. Já temos o nosso novo vento lançado lá. É sossegado. Depois, o que eu faço? Já mexi aqui. Agora eu trabalho aqui no valor de grau. Proa 245. Então vamos girar aqui pro 245. Vamos lá. 245 no true index. No índice verdadeiro, se o seu computador estiver em português. Tá na mão. Pronto. E agora? O que eu faço, Dantas? Não é o ponto na linha da VA? Poxa, aqui eu tenho a VA. Então aqui... Opa! Misturei primeiro e segundo caso. Tá vendo por que eu não gosto de falar aqui primeiro e segundo caso? Porque na verdade é só a mesma coisa. É só você adaptar. Ponto marcado na linha da VA. Ou então o grumê na AVS. A seu critério. No caso aqui, o que eu tenho é a VA. Então eu tenho que levar esse ponto que eu marquei lá pro 120. Vamos levar pra lá. Ponto marcado na VA. A AVS vai aparecer no grumê. 140 de VS. 140 de VS. Já matei a pau a minha questão. Porque não tem outro 140 aqui. Porém, a gente não é bobo. A gente vai fazer aqui então o pezinho de galinha pra resolver. Proa verdadeira. É o rumo verdadeiro. Mais ou menos correção de deriva. 2, 4, 5 igual ao rumo verdadeiro. Qual é a correção de deriva aqui? Tá dando menos 1 ou menos 2. Menos 1 ou menos 2. Vamos pôr menos 2. Rumo verdadeiro então. Igual a 2, 4, 5. Joguinho de sinal. Menos 2 atravessou pro lado do 2, 4, 5. Virou mais. Então o rumo verdadeiro é 2, 4, 7. 2, 4, 7. 2, 4, 6. Tá na mão na Charlie. E é isto, pessoal. Sem erro. É tranquilo. É só ter calma. Põe no colo devagarinho. Põe no colo ali. Resolve. Sem problema. Que você vai resolver tudo sobre computador de voo. Se você abrir a mente e entender por completo. Puta, Dantas. E aqui caiu um exercício que em vez de proa verdadeira ele deu proa bússola. E agora? Ou pediu rumo bússola. E agora? Calma. Vai no pé de galinha. Vai destrinchando. Se ele deu proa bússola. Com certeza ele deu desvio de bússola. Deu declinação magnética. Porque você tem que transformar esses valores em verdadeiros. Afinal de contas, o nosso vento, e vale para regulamentos e meteorologia, sempre é em relação ao norte verdadeiro. Nas suas informações escritas. Se o vento é verdadeiro, eu tenho que misturar isso com uma proa verdadeira. Ou com rumo verdadeiro. Tem que trabalhar proa e rumo verdadeiro. O exercício me deu proa magnética? Faça a conversão de proa magnética pra proa verdadeira antes de começar a resolver. Por isso que precisa dominar o pé de galinha. Entendeu? Vou deixar uma listinha pra vocês aí embaixo. Deixa a curtida. Peço encarecidamente que se foi importante pra você, se ajudou você, deixa a curtida. Peça mais conteúdo à vontade. PP, PC, o que vocês preferirem. E pra eu saber como é que meu público tá de preferência aí. Não deixa de deixar o like, de deixar a curtida, de compartilhar. E de preferência de marcar no Instagram, que é minha rede social mais ativa. Eu compartilho todo mundo que me marcar lá. De preferência, no momento que eu não esteja fazendo careta. Se eu estiver fazendo a careta aqui, eu vou e te bloqueio lá, tá bom? Brincadeiras à parte, pessoal. Essa foi nossa aula de segundo caso de computador de voo. Vou deixar anexado aqui embaixo tanto a aula de primeiro caso, de terceiro caso. Aqui do meu canal. Todas elas têm uma listinha. Essa vai ficar com uma listinha também. Vou deixar o link da listinha aí embaixo. É só você procurar. Exercita, treina. Bons estudos. Daqui o comandante Dantas na escuta.